Eu vou falar hoje sobre o déficit auditivo, como identificar precocemente. Pensando aqui que nós estamos falando de uma população idosa e a perda auditiva é um sintoma nem sempre identificado ou a pessoa chega queixando esse sintoma ou essa queixa, mas a gente tem que pensar porque na população idosa, um a cada quatro pessoas acima de 70 anos tem perda auditiva. Então, de acordo com o Relatório Mundial sobre a Audição da Organização Mundial de Saúde em 2021, um e meio bilhão de pessoas têm algum grau de perda auditiva. E dentre essas, 430 milhões vão ter uma perda moderada grave no ouvido com a melhor audição. O crescimento populacional de idosos é mais rápido do que em qualquer outra faixa etária, segundo o levantamento de 2021 do IBGE. Na Pesquisa Nacional de Saúde também do IBGE em 2019, um e meio milhão de pessoas com deficiência auditiva tinham acima de 60 anos de idade. Então, a gente tem que pensar, de acordo com todos esses dados, que a perda auditiva está presente nessa população idosa. E a privação auditiva sensorial vai impactar tanto na qualidade de vida dos indivíduos que têm a perda auditiva, quanto na família que convive com essas pessoas. Pensando que a perda auditiva vai levar ao isolamento social, a uma diminuição da cognição, a uma depressão. Então, quanto antes a gente identificar essa queixa ou esse fator, e intervir, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E como que a gente vai pensar nessa perda, nessa queixa? Nem sempre o paciente vai chegar para você dizendo ou aceitando que ele tem uma perda auditiva. A etiologia dessa perda auditiva vai ter que ser avaliada, identificada dentro da anamnese. Então, é importante para o geriatra perguntado na sua anamnese, na sua conversa, a história familiar, se esse paciente tem história familiar de perda auditiva, se ele tem alguma síndrome já diagnosticada que pode cursar com perda auditiva em algum momento, se esse paciente teve alguma doença infectocontagiosa que pode comprometer a audição, pacientes que já tiveram rubéola, meningite, cachumba, citomegalovírus, ou são portadores do vírus da HIV, tiveram sífilis, tuberculose. As condições da orelha que também cursam com perda auditiva, pacientes que têm sabidamente diagnóstico de autosclerose ou história familiar de autosclerose na família, pacientes que têm história de otite média crônica, supuração no ouvido, um paciente que tem otorreia, que o ouvido escorre, ou que já escorreu em algum momento da vida, história de cirurgia otológica, pacientes com história de trauma, TCE, podem causar perda auditiva, trauma na orelha, pacientes que manipulam a orelha, podem ter machucado em algum momento, perfurado tímpano, pessoas que tiveram exposição prolongada ao ruído ou por trabalhar expostos a essa condição, ou até mesmo na sua vida social, né? Pacientes que tiveram ou que fazem uso de medicações ototóxicas, então existem remédios sabidamente ototóxicos, antibióticos, pacientes que tiveram história de tuberculose, tratamento de tuberculose, que fizeram uso de medicações ototóxicas, condições clínicas, né, que contribuem para a perda auditiva, então pacientes diabéticos ou que têm doença autoimune, pode cursar em algum momento com a perda auditiva, doenças autoimunes, síndromes que também evoluem com perda auditiva, pacientes que são fumantes, alterações craniofaciais, pacientes que têm fenda palatina, a fenda palatina, sabidamente, ela altera a função da orelha média, então esses pacientes evoluem com otite média crônica, pacientes com diagnóstico de tumores dos pares cranianos, né, como o chivanoma do oitavo par, e a presbeacuzia, que é a perda auditiva da idade. Então, dentro da anamnese, a gente consegue identificar vários fatores que podem fazer a gente pensar, suspeitar que esse paciente pode ter a perda auditiva em algum momento, né, ou já instalado. E como que vai se apresentar essa queixa clinicamente? O paciente, ele pode ter uma queixa de hipoacuzia, ou a família chegar dizendo que ele não está ouvindo bem, ou ele mesmo pode dizer que ele escuta, mas não entende. Isso aí a gente já pensa, já tem que pensar que ele tem uma diminuição da discriminação vocal. O paciente, ele escuta o barulho, né, ele escuta que tem alguém falando, mas ele não consegue entender a palavra. Ou pacientes com queixa de zumbido também, que o zumbido pode ser uma perda auditiva. Então, tudo isso associado a uma boa anamnese faz a gente pensar, acender um alerta que o paciente pode ter algum grau de perda auditiva. Lembrando que a perda auditiva, ela tem vários graus. O paciente, ele não é surdo de tudo. Então, ele pode ter uma perda leve, que isso vai contribuir a uma diminuição do estímulo ali cerebral no córtex auditivo. Isso vai interferir, por exemplo, na diminuição da discriminação vocal. E o quanto antes a gente diagnosticar essa perda auditiva, e intervir nela, melhor para evitar a perda da cognição. Então, como pensar num diagnóstico de perda auditiva? O melhor exame, o padrão ouro, é a audiometria. Então, a audiometria, ela vai dizer, ela vai quantificar a perda auditiva. Aqui, a gente vê um audiograma normal. O vermelho é para o ouvido direito, para a orelha direita, e o azul é para a orelha esquerda. E o normal é a gente identificar o som em diferentes frequências, acima de 25 decibéis. A mesma coisa a gente faz para o lado direito e o lado esquerdo. E o audiograma do lado de cá, a gente observa uma perda sensório-neural, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda. Uma perda já moderada, severa. Além da audiometria, existem testes de triagem, que são questionários, que vão auxiliar a gente a pensar se esse paciente já está tendo alguma perda auditiva, e até fazer com que ele entenda que ele tem algum comprometimento na audição, e que isso está refletindo na vida social dele. São os Hearing Handicap Inventory for the Early, que foi feito um resumo de um questionário longo, que ajuda na triagem dos pacientes com perda auditiva. Então, aqui, o questionário da triagem, resumido, são 10 perguntas que ajudam a gente a mostrar para o paciente e até identificar que ele tem alguma dificuldade na comunicação, que ele já está mostrando algum grau de perda auditiva. E aí, nas perguntas de acordo com a resposta, você vai quantificar a resposta dele. Então, se o paciente tem uma dificuldade em ouvir, que faz com que ele se sinta constrangido ou sem jeito, quando é apresentado a pessoas desconhecidas, se ele tem dificuldade em ouvir, se a dificuldade dele em ouvir faz ele se sentir frustrado, insatisfeito quando conversa com pessoas da família, se ele sente dificuldade em ouvir quando alguém fala pochichando, se ele se sente prejudicado em função do seu problema auditivo. A diminuição da audição causa dificuldades quando visita amigos, parentes ou vizinhos. A dificuldade em ouvir faz com que ele não vá a serviços religiosos com menos frequência do que gostaria. A dificuldade em ouvir faz ele ter discussões ou brigas com a família. A diminuição da audição vai causar dificuldade dele assistir TV ou rádio. E se ele acha que a dificuldade de ouvir limita de alguma forma na sua vida pessoal ou social, se a diminuição da audição vai causar alguma dificuldade quando ele está num restaurante com amigos ou familiares. E aí, de acordo com a resposta, você tem aqui os graus de perda auditiva. Então, de 0 a 8, ele não vai ter nenhuma percepção do handicap, não vai ter nenhuma desvantagem quanto à dificuldade auditiva. De 10 a 24, ele vai ter uma percepção leve. E acima de 24, ele tem uma percepção significativa. Diante dessas perguntas e desse questionário, você pode solicitar ou até mesmo convencê-lo de que ele precisa fazer uma audiometria. Muitas vezes o paciente não sente a necessidade de fazer o exame audiométrico porque ele acha que ouve bem. O ASIC, ele está indicado para as perdas auditivas, né, de leve, moderada, severa, e que responde bem com o aparelho de amplificação. O aparelho, ele vai ser programado para a curva audiométrica desse paciente. Quanto mais ele usar, né, o ideal seria ele usar o tempo todo que ele está acordado, ele vai corrigir a audição e conseguir ter um estímulo cognitivo ali do córtex auditivo para manter a cognição dele e os estímulos auditivos para ele ter uma boa interação social. A cirurgia, ela vai estar indicada nos casos de autosclerose. Pacientes que têm história de autosclerose, ele vai ter uma perda condutiva, né, que a autosclerose é uma condição em que ela fixa a cadeia ocicular e o paciente perde a condução do som. E isso pode ser corrigido cirurgicamente ou com aparelho. Os pacientes que têm otite média crônica também, que têm supuração no ouvido, têm indicação cirúrgica para tratamento da infecção e também durante a cirurgia do tratamento da infecção, você pode corrigir alguma corrosão da cadeia ocicular que cause a perda auditiva e depois até reabilitar nos casos com o aparelho de amplificação sonora. E aí vem as próteses implantáveis, que são algumas, né, que são as próteses auditivas não coradas ao osso. Elas estão indicadas para perdas condutivas, pacientes que têm algum defeito anatômico, uma genesia de conduto ou até mesmo as sequelas das otites médias crônicas. Você pode propor uma prótese auditiva ancorada ao osso, você põe um pino ancorado no osso e o processador capta o som, vibra esse pino e essa vibração vai estimular diretamente a cóclea. E aí vai corrigir esse defeito, essa perda auditiva. E para os casos de uma perda severa, onde o aparelho auditivo não consegue mais corrigir a perda auditiva do paciente, você pode propor um implante coclear, onde um feixe de eletrodos vai ser inserido cirurgicamente na cóclea para estimular o nervo auditivo. E aí esse feixe de eletrodo, ele vai fazer a função das células ciliadas e estimular o nervo. Vai ter também um processador externo que vai captar o som, vai mandar o estímulo para o eletrodo, que vai estimular o nervo e o cérebro vai interpretar esse barulho captado pelo processador. Então essas são alternativas a uma perda auditiva que vai depender do grau e que vai ser avaliada de acordo com a audiometria e outros exames eletrofisiológicos. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. 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 Obrigada.